Olá, meu nome é o Iris Carpim e as grandes reais estão na tela. Continuando as análises honestas da bolsa, hoje eu vou falar da companhia paranense de energia Copel Telecom. Temos aqui o balanço. Deixa eu colocar rapidamente, somente o site da empresa aqui. Antes de começar a análise, gostei dele já de começo. Eu nunca investi nessa empresa, mas é um site intuitivo, laranja. O código é CPL e é 3, para ficar só se das empresas tem que ter pelo menos 70 reais. Ela é de energia elétrica e o nome da empresa é Copel. O valor de mercado é 20 bilhões, então já vimos que ela é considerada grande. E tem um PL pequeno, que é pequeno, porque é 10. Significa que demora 10 anos para recuperar o dinheiro via lucro. Isso é bom. Ela tem lucro de quase 6 reais por ano pelas ações. E as ações custam 70 praticamente, então uma conta simples aqui vai dar uma porcentagem de quase 9% que lucra na empresa e paga míseros 1,9%. Deve investir a outra quantia. Vamos ver aqui através do lucro líquido dos últimos 10 anos. Investe a outra quantia. Eu preferiria que fosse mais que 10% ao ano de lucro. Não gosto muito de 8%. Mas pelo menos a empresa sempre que investe o lucro e faz a empresa crescer e nunca teve prejuízo nos últimos 10 anos. Sempre tem uma margem tranquila. O que é ótimo. O que é ótimo. É uma empresa boa. Bom investimento. Não tem prejuízo. Empresa tem prejuízo de energia. O estado do Paraná. Paranáense. Então é uma boa opção. Margem boa. Significa que ela lucra. Talvez o que é mais interessante é que esse indicador é patrimônio por valor patrimonial. Patrimônio líquido. Então está 1,09%. Se fosse 1, significa que o patrimônio líquido dos sócios, o dinheiro, o valor líquido da empresa é quase o mesmo valor de mercado. Só uns 2 bilhões de diferença, mas é quase a mesma coisa. Como ela lucra quase 2 bilhões, é a mesma coisa. Isso aí é bom. É o preço justo. Talvez o preço justo vale 63 reais, praticamente 70. Dívida menor que o patrimônio líquido, dívida de 10 bilhões. Patrimônio líquido 17 bilhões. Essas empresas são famosas por contrair dívida de energia. Pelo menos a dívida parece que é controlada. E lucra bastante por ano. É uma boa opção pelo valor patrimonial. Mas eu não gosto de empresas de menos de 6% de dividendos. E eu preferia achar uma empresa que pagar, que lucrasse mais que 10% ao ano. Mas não deixe de ser uma boa opção. Obrigado, gente. Se inscreve no canal, dê um gostei se gostou. Comente alguma coisa. Comente uma dúvida. O que eu não falei é uma análise rápida. Bem simples. De uma empresa da Bolsa de Valores. Aí agora é com você. Se fica sócio dela ou não. E pode contar com a minha ajuda através do plano previdenciário.com. No link aqui abaixo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.